E aí pessoal, tudo bem? É o Takenaka novamente, hoje eu quero apresentar para vocês uma ferramenta que eu utilizo sempre aqui na chacrinha para podar as árvores, que é a motosserra elétrica vou apresentar para vocês como que ela funciona e como ela é super prática para pequenas fodas, beleza? Então vamos lá Bem pessoal, essa daqui é a motosserra Matsuyama, uma motosserra elétrica, muito prático para pequenas fodas basta você estar, vou mostrar aqui, aqui é a parte onde a gente vai colocar o óleo você pode estar colocando qualquer tipo de óleo, não seja naqueles óleos muito grosso preferência óleo, compra aqueles óleos baratinhos se você puder evitar usar óleo queimado de motor, que vem em algumas partículas pequenas é bom evitar, porque pode entupir e não fazer a lubrificação da corrente eu desmontei aqui porque eu dei uma limpada, no geral aqui, com um pincel que eu tinha cortado uns outros galhos né? E agora eu vou montar ela para vocês para vocês ver como é simples a montagem, quando você desmonta ela, você sempre deixa na posição da corrente certa para evitar de colocar do lado errado tá? Então para montar simples basta colocar o sabre, o sabre é essa parte aqui que vai a corrente que corta, né? E aí a corrente ela vai passar por essa parte que você, que ele vai rodar primeiro você instala ela aqui, vou colocar meu pé aqui, como estou em cima do telhado eu vou fazer uma poda de um jacaré que era pequenininho e cresceu já que está quebrando as telhas até ali do vizinho aí faz a instalação da corrente, aqui tem um ajuste para você diminuir aí, ó, conforme você roda, aí só instalou a corrente aqui na ponta, ó tá? Beleza, aí você ajusta ela bonitinha para correr, ó feito isso, agora você, tomando cuidado para não machucar a mão agora você pode já ajustar ela, ó que ela vai ficar bem certinha tá? aqui, ó, que você faz o ajuste da corrente feito isso, ela vai para frente, ó, conforme você vira essa parte aqui, ó tá? feito isso, agora você vai colocar a tampinha que é essa daqui, né? essa tampinha ela encaixa aqui e aí ela vai dar você vai encaixar na rosca ó e aqui você dá faz outro finaliza o ajuste verificando se está bem certinha no sábio aí você vai, ó conforme você mexe aqui vai rodando, ó ela vai dar o ajuste certinho pronto aí verifica se está bem encaixada e aqui que você vai dar o aperto geralmente quando você está cortando como é plástico aqui ela dá uma folgada e aí você dá uma sempre dá uma verificada é, galhos pequenos conforme você vai cortando ela vibra muito e aí às vezes ela solta você tira essa tampa e encaixa novamente e aí aqui já está prontinha a nossa motosserra elétrica para trabalhar tá, ó você verifica aqui que está rodando certinho beleza e aí dá mais um apertinho e aperta aqui no meio aqui no meio então isso aqui é para ajustar a corrente e aqui é para você dar o aperto para fixar tá funcionamento essa daqui é uma motosserra 220 volts tá sempre tomando muito cuidado com esse tipo de equipamento né é, para funcionar você aqui é a parte onde você tem um apoio para você direcionar e aqui é o botão de segurança eu vou colocar aqui em cima aqui para não cortar a telha esse botão aqui você aciona para ela funcionar ó eu aciono apertou o botão de segurança aí aqui é o gatilho para acionar vou mostrar aqui tomando sempre cuidado com esse equipamento ó apertou e aí estando com óleo esse óleo vai passar para o sabre e vai fazer a lubrificação outra parte legal é aqui que é uma trava de segurança também para frente você colocando ó você pode acionar que não funciona voltando para trás aí ela já volta a funcionar vamos ver e para manusear ela tomando cuidado também né na hora que você for cortar os galhos né você para não cair em cima de você o galho se for muito grande tá beleza então essa aqui é a apresentação eu gosto de utilizar ela porque a de gasolina sempre dá algum probleminha no carburador tem que fazer a limpeza essa aqui não terminou de usar limpou guardou já está pronta para utilizar novamente como aqui nós temos sempre alguns galhos para cortar eu utilizo essa ferramenta agora eu vou mostrar o funcionamento vamos lá bem pessoal eu vou podar esse jacaré que nasceu aqui entre a minha casa minha garagem e a do vizinho era um pedacinho um galhinho que cresceu ó ficou grande demais e com o vento acabou ó quebrando o telhado aqui da casa do vizinho eu vou começar fazendo as podas de cima cortando e chegando até lá embaixo para eu tentar tirar ela toda para evitar problemas futuros é um uma arvorezinha que nasceu aqui no meio daqui do terreno que realmente vai dar muito problema no futuro então vamos utilizar aqui ó só para vocês verem como que é fácil fazer na poda ligou pode cortar um pouco embaixo super rápido de você fazer essas podas de pequenas pequenas pequenos galhos tá bom espero que a dica venha ajudar forte abraço aí do Takenaka ficam com Deus